Música 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 Teu marido não morrerá E o teu filho não morrerá Na tua casa a morte não entra A cova vai fechar, o meu Jesus está indo lá E o teu marido não morrerá Na tua casa a morte não entra A cova vai fechar, a cova vai fechar A cova vai fechar, a cova vai fechar A cova vai fechar, o teu filho não está indo lá A cova vai fechar A cova vai fechar, a cova vai fechar E tem pessoa que foi morrer Que acabou Que não perdeu Que não tem mais Pra onde ir O jeito agora É ter existido Mas aqui tem milagre hoje O jeito agora O jeito agora Que não perdeu A taxa é O jeito agora Tem, que não perdeu Eles conseguem Obrigado.